Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês Mais um vídeo de aqui no canal E hoje estamos aqui com o meu personagem Vamos ver o que eu faço aqui Vou deixar no passivo o meu bichinho aqui E bom, estamos com mais algumas dicas pra vocês Olha que iluminação filha da mãe que vem aqui Por causa dessa grama aqui Você olha pra cima dá uma iluminação Você olha pra baixo dá uma iluminação E o bagulho tá... Olha só mano Olha isso Ah mano, você é louco Bom, gostaria de estar mostrando pra vocês Uma localização muito especial pra vocês aqui Que eu vou mostrar aqui neste momento agora Tá, vamos aqui Você tá vendo isso daqui? Isso aqui é o artefato do deserto galera Sim, estamos nessa localização 93.9 88.0 Que seria a primeira localização do artefato aqui Tá, que a gente tem pronto Peguei o artefato Bom Depois que a gente pega este artefato Eu vou mostrar mais os outros dois artefatos pra vocês Que no caso é o da floresta e o do gelo, ok? Eu não vou conseguir levar esse piteiro Porque eu vou usar um código Ah, e pra quem quer saber onde é que é o terminal galera Vamos lá Bom galera, voltei aqui Deixa eu dar uma reduzida no gráfico aqui Colocar no médio Aplicar aqui Vamos salvar Acontece mais Que dá uma travadinha na hora de montar nos dinos Que é uma beleza Bom E pra quem quer saber onde é que é o terminal O terminal é aqui ó galera Espero que o meu áudio não fique ruim Porque o meu áudio eu estou conseguindo gravar a 50 fps Só que o programa está tirando o áudio Sincronizando o áudio Então é aqui ó galera Tem que saber onde é que é Aqui Essa localização Se você for reto aqui Tem a barreira né Onde você não consegue sair Dá uma olhada pra vocês verem Tem uma barreira aqui ó Uma barreira invisível Que você não consegue sair No caso seria aqui A caverna De onde tem O artefato E também o sistema aqui pra estar Enfrentando o titã Do deserto Sim, o titã do deserto é bem aqui Vamos até ver o que precisamos Quem sabe aí a gente vai aumentar o próximo vídeo Bom, vamos lá Deixa eu ver Ó, pele de crocodilo Garra flamejante Com o pé de coração corrompido E o artefato do caos Que é esse daqui Que legal isso Cara, eu dei uma reduzida aqui Que tá muito alto Tá muito alto Agora nós vamos para o próximo local Beleza? Então dá uma segurada aí Que a gente já volta aí Bom pessoal Agora nós estamos bem de frente Caímos bem na localização Do artefato da floresta Sim, o artefato da floresta Tá aqui Vários dinos ali E quadriculou tudo Dá uma olhada Que bagulho estranho Olha quanto dinossauro Tem aqui Querendo pegar eu Olha só O que eu quero pegar eu Eu tenho medo de você Cara Dá uma olhada O bagulho parece que tá tudo Lascado aqui Bugou tudo Bom Aqui é o artefato da floresta Basta você assustar o inventário Vem aqui E Pegá-lo Agora nós vamos Para o último artefato Tá Oi Se você quer me matar Ai socorro Ai vai me matar Socorro Ai 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 Cai num bagulho Corrompido aqui E o cara Vem atrás de mim Sai daí mano Sai daí velho Bugou a localização Ali velho Bugou tudo Não consigo ver a localização Cara Mas eu vou deixar o código Para vocês estarem indo Aonde achar Aonde achar certinho Porque bugou tudo Dá uma olhada Para vocês ver Bugou tudo Olha que coisa linda Deixa eu tirar o GPS Na mão E colocar de volta Ah lá Bugou mano Ah não brinca Bugou velho Bom Depois eu vou deixar o código Todos os três códigos Para vocês irem direto Agora nós vamos Para o próximo local Ok Beijo Tchau 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 Bom jovens, agora é o do estilo E o bicho está me atacando aqui também Ataca eu não, cara Eu não quero matar você, mas vamos matar, vai Vamos matar logo para parar de enxergar Toma, mora Agora, é essa localização aqui 13, 4, 84, 1 É a localização, agora a gente tem que Encontrar o artefato, ver onde é que ele está O filha da barilha, o artefato Bom, agora a gente tem que dar um rolezinho para cá Não está aqui, não está ali Deixa eu pegar um piteiro tamado aqui Para a gente estar Com esse aqui Está aqui do lado, olha eu marcando Já caí em cima Foi mal pessoal Olha, essa localização aqui 13, 5, 83, 3, 9 Lembrando que é tudo em caverna Isso daqui, tá Depois eu vou deixar também a descrição Vou deixar todas as coordenadas De todos os lugares Mas é principalmente Eu vou colocar o gelo O gelo, não, desculpa O código para vocês estarem vindo Que no caso eu acho bem bacana Vocês estarem vendo Bom, essa caverna aqui É a caverna do gelo Onde tem Deixa eu ver aqui Cadê o terminal O terminal está ali O terminal está por aqui Galera O terminal fica bem próximo daqui Para você estar respawnando Titã do gelo E é grande aqui É uma coisa absurda É uma coisa bem absurda Bom, vou sair por aqui Vamos ver qual é que é Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like O favorito Se inscrever no canal Tio Metralha Pois é o seguinte Galera, como eu havia dito Vamos estar fazendo a série aí Trazendo as dicas Tudo para vocês O pessoal tinha pedido Para mim o seguinte Deixa eu sair aqui Que esses ursos aqui Não vai me dar paz, mano O pessoal tinha pedido Faz um favor para mim, Metralha É... Traz uma série do início, né Do início e tal Bom, galera Eu ia trazer a série do início Mas aí eu falei assim Eu vou trazer no Xbox Tá ligado? Então eu prefiro trazer no Xbox Do que trazer aqui Olha só onde é que está O terminal aqui, pessoal Então eu vou trazer no Xbox Tá ligado? Eu vou trazer no Xbox E depois... Porque também não trava tanto, tá? E aqui é o terminal Deixa eu ver o que precisa Para nós, tá? Olha lá, ó Precisamos do artefato, né Do Void Que no caso seria Esse artefato que a gente pegou agora Sem coração Sem coração Garras de Teresino E velas de espinossauro Para estar enfrentando Nosso amigo aqui Quem sabe no próximo vídeo A gente não enfrenta O bagulho do gelo, né Então tá bujando Até nós, valeu o Betag Depois do vídeo para vocês E fui E aí E aí E aí